No vídeo, uma garotinha a apuros, no alto de uma tirolesa. Ufa, eu trouxe a câmera. Quando o monitor chega, a menina relata que deve refrigerante e água para o rapaz. Uma atitude de gratidão. Eu tô devendo uma coca-gola pro tio, ai! O vídeo foi feito no final do ano, em um parque aquático de Goiás. O que chama atenção é que o momento de apuro da Lara viralizou. Mas essa menininha que aparece nesse vídeo, ela é aqui de São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo. É a Lara e nós estamos no lugar, em um dos lugares que ela mais grave esses conteúdos. Aqui ela se inspira, é o quarto da Lara. Inclusive, ele é todo temático, né, Lara? Você gosta dessa cor rosa? Inclusive, você está de rosa hoje? Gosto. Tá tímida, Lara? Um pouco. Um pouco? Um pouco. Luíde, participa dessas gravações que você faz? Muito. Muito. Bom, você esperava que esse teu vídeo ia viralizar nas redes sociais? Eu estava olhando, você já está com... Em um desses vídeos que você compartilhou, 4 milhões e 400 mil visualizações. E tem um outro que tem quase 7 milhões. Se a gente for somar tudo isso, dá quase 11 milhões de visualizações. É muita gente. É, e assim, eu não esperava que ia viralizar tanto assim. Eu achava que eu ia virar meme. Eu não imaginava que ia viralizar tanto assim. Com a chegada dos novos seguidores, Lara tem se aplicado na captação e criação de conteúdos. Primeiro, eu vou pegar um lip tint, para deixar minha boca um pouquinho rosada. Fez até vídeo para os seguidores contando que estava gravando com nossa equipe. Hoje eu estou aqui na minha casa com uma visita especial. A Record veio aqui, ó. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Os monitores que fizeram socorro de Lara gravaram um vídeo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Lucas, o tio da tirolesa. Oi, tio! Eu sou o tio Lázaro. Obrigada. Você está tranquila, tá bom? Tchau, vou trazer uma Coca-Cola para você. A gente está passando aqui para agradecer pelo momento que a Lara proporcionou para a gente. A Lara, a gente fala que... Lara sendo Lara, né? Meus amigos assim de perto, que conhecem ela desde criança, desde pequeno, né? Que me chamaram para falar do vídeo, né? Rê, que legal. A Lara com esse brilho, né? Sendo essa menina cativante, que está sempre se preocupando com o outro, né? Acabou sendo engraçado porque é uma Coca para o tio. Para essa especialista em marketing digital, alguns fatores foram fundamentais para que o vídeo de Lara se tornasse viral na internet. Um vídeo viralizado pode mudar a vida de uma pessoa, mas um vídeo viralizado também pode não fazer efeito nenhum caso essa pessoa realmente não dê continuidade no trabalho de criação de conteúdo, dentro do tema, né? Que ela viralizou. Então, a minha dica para ela é continuar, né? Fazendo vídeos mostrando esse lado dela super calmo em situações que as pessoas poderiam achar estressantes. E ela, com certeza, tem um futuro aí. Sendo uma criança criativa, né? Cômica, de maneira correta e sempre, sempre acompanhada dos pais. E aí E aí E aí